E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kaysi e eu amo todos os vídeos de mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero saber que do outro lado gosta de gacha Se você gosta, deixa o like somar o outro que é muito importante Aproveite e compartilhe com todos os seus amigos Assinta juntos e conseguimos mostrar aqui na plataforma Que gostamos muito de gacha E o conteúdo tem que aprender nesse aqui pra nós estirmos juntos E hoje eu queria saber de você que está aí do outro lado Qual é a sua historinha preferida no gacha? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários Vou deixar um coração no seu comentário, fechou? E também se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo Marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo E não se esqueça que todos os dias às 8h20 da noite Tem história nova para nós estarmos reagindo juntos, beleza? Mas agora sem mais enrolações, vamos pra história de hoje Que é Minha Empregada Pessoal História criada pela Cristal e o Tube O canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Agora eu vou contar até 3 e vamos começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Seja bem-vindo Que bonito O que o senhor deseja? Um café gelado, por favor Anotado Só um momento Lá vem o cafezinho Cheio Eu sinto muito, eu vou limpar pra você Tá tudo bem, eu me limpo Eu vou no banheiro Rose, vem aqui Eu com certeza vou ser demitida dessa vez Nossa Sou idiota Caso você não saiba que ele era uma pessoa muito importante Você pode Você pode cometer um erro desses Eu sinto muito Essa foi a última gota Você está demitida Não Por favor, me dá mais uma chance Saia Nossa Ei Você está bem? Não Eu fui demitida Eu precisava muito desse trabalho Por que você se importa tanto com esse emprego? Eu vi o jeito que o seu chefe te tratou Se eu fosse você, eu teria me demitido por conta própria Eu já estou acostumada com esse tipo de coisa Esse era o único jeito que eu tinha pra ajudar a minha família Agora eu não sei mais o que fazer E se eu te contratar como a minha empregada? Como? Eu posso te pagar bem melhor do que eles te pagavam nesse café O que você acha de 10 mil reais por mês? 10 mil? Ele é rico? Você está falando sério? Isso é verdade? Por que eu iria mentir? Mas por que? Bom, você parece ser uma pessoa que trabalha duro E eu acho que você seria ótima no trabalho O que me diz? É claro Muito obrigada mesmo Você não sabe o quanto isso vai me ajudar Quando eu começo? Hoje mesmo Uma limusine Uma limusine Ah, vamos Nossa, meu Deus O cara tem uma limusine Lion? Bem-vindo de volta Quem é essa garota? Ah, essa é a Rose Minha nova empregada pessoal Rose Essa é a Penélope Minha noiva É um prazer Senhorita Penélope Eu acho que a Penélope não gostou dela Amor Para que precisamos de mais uma empregada? Nós já temos a Sarah Eu achei que precisava de uma empregada pessoal Então eu contratei ela E qual o problema de ter mais uma? Não tem problema nenhum Seja bem-vinda, Rose Sarah Sim Mostre a casa para a Rose Venha comigo, Rose Esse aqui é o seu quarto Essa casa é gigante Acho que vou me perder toda hora Com o tempo você se acostuma Aqui seu uniforme Se precisar de minha ajuda Com alguma coisa Pode me chamar Eu vou sair agora Para você se trocar Ah, ok Muito obrigada, Sarah De nada Eita A Sarah já te deu seu uniforme? Sim Eu até fiquei surpresa Por ver que combina perfeitamente Ficou bom em você Obrigada Eu acho O senhor Lion Oi Não precisa me chamar de senhor Sou Lion Já tá bom Ok, senhor Quer dizer Lion Bem melhor Olha só Como ele fica Quando tá perto dela Essa empregada O Lion O Lion Só pode ter olhos Pra mim E pra mais ninguém Não vou deixar Que aquela garota Tire ele de mim Rose Pode vir comigo Eu preciso falar com você A sós É claro Por que me chamou aqui? Eu vim te alertar Eu quero que você Fique longe do Lion Ok Mas eu sou A empregada Pessoal dele Melhor fazer O que eu tô mandando Eu vi o jeito Que ele olha Pra você O Lion É meu E só Meu Ele só pode Ter olhos Pra mim Por isso Eu faço seu trabalho Sem chamar nenhuma atenção Entendeu bem? Entendi Ótimo Agora saia E não fale nada Sobre o que conversamos Essa empregada Não vai ficar por aqui Muito tempo Onde foi que eu me meti? Ela parece ser Totalmente obcecada Pelo Lion Melhor eu tomar cuidado Essa garota parece ser doida Lion? O que a Penelope Queria com você? Ela Ela queria me ajudar Pra encontrar Um brinco Que ela deixou Cair lá fora Sim Era só isso E só isso mesmo? Sim Você podia ter Chamado a Sarah Então Esqueceu que a Rose É minha empregada Pessoal Ah Eu sei Mas a Sarah Tava ocupada Então tive que Chamar a Rose Entendi Eu vou pro meu Escritório Tenho um bom Trabalho Eu tô de olho Em você Sarah Sim? Eu tenho um trabalho Pra você Quero que você Fique de olho Na Rose Como? Eu não quero Que ela se aproxime Do Lion Por isso Você vai me ajudar A tirar ela De perto dele Mas ela é A empregada Do Lion E Faça o que eu mando Ou seu emprego Já era Se fazer o que Eu te pedi direito Garanto que você Vai ser bem recompensada Porque eu tenho O que fazer Só quero que Impeça ela De ficar perto dele Sim Senhora Rose Rose Sarah Pode deixar Que eu voto É o Lion Mas ele me chamou Eu sei Mas é que eu preciso Conversar com ele Urgente Pode deixar Que eu faço O que ele quer Ok Então Rose Você pode Eu chamei a Rose Por que você tá aqui? É que Ela tava ocupada Então eu tive que vir No lugar dela Você precisa De algo senhor? Sim Eu preciso Que você E as coisas Continuaram Dessa forma Sim Como? Quantas desculpas Ela teria que criar Pra Rose Não ir lá? Rose Você de novo? A Rose Tava ocupada? Quantas vezes Você já me disse isso? Ela é minha Empregada pessoal Então por que Ela tá ocupada Com outras coisas? É que Eu vou falar com ela Espera Me solta Sim senhor Lion Por que você Continua mandando A Sarah No seu lugar Toda vez que eu te chamo? Você tá me evitando Por acaso? Eu não tenho Mandado ela No meu lugar É ela Que sempre me diz Que precisa conversar Com você Ou algo do tipo Quando eu te chamar É porque eu quero Que você venha Não ela Desculpa Isso não vai mais Acontecer Ótimo Eita O que aconteceu? Lion Tá tudo bem? Não se preocupe Eu vou voltar Pro meu escritório Você não acha Que tá trabalhando demais? Talvez você Precise de um descanso Eu tô bem Minha cabeça Rose Será que ela não escutou? Eita gente O Lion Sai do escritório Recentemente Será que ele não Tá trabalhando demais? Lion Quente Meu Deus Você tá com muita febre Você precisa descansar Não posso Sem essa Você tá péssimo Vem Você deveria Dar uma pausa No trabalho Às vezes Eu trouxe comida Aqui Ela cuidando Dele Gente E cadê A noiva dele? Ele fica fofo Quando tá doente Agora você pode Se alimentar Sozinho Você não quer Que eu te alimente Né? Ah Tá bom Prontinho Eu acho que isso Foi um pouco demais Obrigado Por cuidar de mim Não foi nada Eu tô ficando Eu tô ficando com um pouco Com a companhia Eu não quero Eu não quero ficar sozinho Eu posso chamar a senhorita Penélope Então Ela não tá em casa Ah Então Por favor Rose Tá bom Então Obrigado Eu vou buscar um cobertor Meu Deus Ela tá chegando Xiii Eita Eu acho que ele dormiu Melhor eu sair agora Ela vai dar de frente Com a noiva dele Puxou Xiii Meu Deus Meu Deus Ela fez alguma coisa com ela? Droga Eu tava parecendo Uma criança mimada Cadê a Rose? Eu te falei Pra ficar longe do Laia Me explica Por que vocês Estavam juntos É porque ele tava doente Eu só ajudei ele Isso não importa Eu quero você Longe dele Parece que pedir pra Sarah Afastar você dele Não adiantou nada A Sarah Então por isso Ela tava agindo Daquele jeito Escuta Eu quero que você Se demita Eu não vou me demitir Eu preciso desse emprego Se você não vai por bem Então vai por mal Deixa ela Laia? Repensar que eu iria Me casar com uma mulher Louca que nem você Tá tudo acabado Entre a gente Penelope Vai embora Você tá terminando Comigo por causa Dessa empregada? Você não pode fazer isso Sai daqui Penelope Você tá bem? Ah sim Me desculpa Por que você Tá se desculpando? Isso tudo é culpa minha Eu não deveria ter vindo Trabalhar aqui Eu vou me demitir Você não pode Rose Eu me apaixonei por você Desde que você Veio eu trabalhar aqui Eu não consegui parar De pensar em você Eu te amo Eu 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 também Eita Chamada Que o forninho caiu Depois de alguns meses Eles se casaram Pode beijar Na noiva Ai gente Que da hora Muito legal a história Espero que vocês Tenham gostado também Deixa o like Que é muito importante Aproveita e compartilha Com todos os seus amigos E não se esqueça História nova Todos os dias Às 8h20 da noite Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui